Participaram do aulão oito escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, com seis alunos do sexto ano cada, e também os vereadores da casa e membros de outras entidades. Esta é uma forma de orientar os alunos que vão compartilhar seus textos escritos a partir das vivências em suas comunidades, sempre com foco em promover a paz. Eles estarão diante dos aprendizados que aqui tiveram e que no outro encontro também, eles estarão podendo ser mais persuasivos, convincentes e realmente lograr êxito falando sobre a paz para as demais pessoas, começando às vezes até por dentro da sua própria casa e passando aí para os ambientes de escola e coisas desse tipo. Com essa experiência, eles também se tornam disseminadores da paz. Acho que eles se identificaram também sobre os problemas familiares ou relação sexual ou também problemas pessoais com relacionamentos. E foi importante também a oratória para os adolescentes se expressarem mais e não desistir da vida tão cedo, porque ela é muito importante tanto para a gente quanto para todo mundo. É importante a gente pegar a paz e também a gente ser feliz e não prestar atenção só no problema e sim também na vida, o que pode ser bom. O Setembro Branco da Paz teve o projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa em 2014 e já no ano seguinte começou a promover atividades para entender e identificar a violência nas comunidades das mais variadas formas, ouvindo alunos e moradores. A demanda surge desde a violência doméstica, drogas, trânsito, entre outras. E com o auxílio de outras entidades, como polícias militares, civil, bombeiros, escolas, realiza ações para intervir de forma efetiva para buscar entendimento e ajudar essas pessoas. A família é uma das bases que é tratada como essência nessa luta. Ele busca atender todas as expectativas em relação do que a comunidade está precisando. A gente busca informação com as escolas para ver qual é o tipo de violência que está ocorrendo ou qual é o tema que deveria ser ajustado para, dentro do projeto Setembro Branco da Paz, a gente propagar mais paz e diminuir a violência. A A consegue reúne sete conselhos comunitários e as ações do Setembro Branco acontecem o ano todo em vários lugares e também nas escolas. Neste ano, devido às eleições, algumas reuniões pontuais como essa na Câmara de Vereadores acontecem agora no mês de novembro. E, mais uma vez, conta com o apoio da Escola do Legislativo. A gente tem que propagar paz para prevenir que a doença seja perto de nós e perto de quem a gente convive diariamente. A escola é um ambiente que tem um número considerável de pessoas que convivem em comunidade. Então, a gente tem que sempre estar levando palestras, cursos, ações que promovam a paz. A gente tem que deixar levando palestras, cursos, ações que promovam a paz. A gente tem que deixar levando palestras, cursos, ações que promovam a paz.